Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Segunda-feira, semana começando e a previsão aqui pra Três Lagoas e região é de chuva, viu gente? Inclusive, neste exato momento, chove aqui em Três Lagoas, aqui no bairro Vila Nova, né? Onde fica nossos estúdios da TVC. E aí eu já pergunto, aí no seu bairro tá chovendo? Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá bom? Hoje o dia já amanheceu nublado por aqui, mas o calor também estava marcando presença, viu? Então quem levantou cedo aí pra trabalhar, pra levar a criançada pra escola, pôde perceber aí o mormaço logo pela manhã. E o clima, gente, continua assim até quinta-feira. De manhã ameaça sair aquele solzinho, né? E na parte da tarde e da noite pode chover a qualquer momento. Então vamos saber, então, como que fica as temperaturas para Três Lagoas e região amanhã, terça-feira. Tem previsão de chuva chegando, Três Lagoas aí a máxima é 29, pode chover no período da tarde e da noite. Brasilândia também tem a máxima de 29 graus com previsão de chuva a qualquer momento. Água clara um pouquinho mais quente, né? É 34 graus, mas olha, preparem os guarda-chuvas por aí, porque pode chover a qualquer momento. Lá em Aparecida do Tabuado também, 29 graus a máxima. Paranaíba, 30 graus. E Inocência, 27 graus. Então a previsão de chuva continua aí durante essa semana até quinta-feira. Israel é com você! E aí Obrigado.